Música Galera, no vídeo de hoje quero falar sobre os mitos na criação de galinhas e também vou mostrar a nova ninhada Desde já quero mandar um abraço para Dona Lindalva, de Garrafão do Norte, no Pará Um abraço para Ian Lucas, do criatório Aves Ian Um abraço também para Cauã Cizinho Silva, de Piranha, Alagoas E um salve para o criatório Genética LF Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida Considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo E ajudar o canal a crescer, valeu? Então, vamos ao vídeo Música Muito bem, esta é a nova ninhada Só pintinhos de galinha balão A incubação se iniciou com 46 ovos Mas, após fazer ovoscopia 4 foram descartados Inférteis, né? Dos 42 restantes Nasceram 39 Mas, pelo menos 2 Aí, né? Neste meio Tem problemas físicos Pernas tortas Eu creio que não vão muito à frente Vamos acompanhar o desenvolvimento deles Nos próximos vídeos São pintinhos de duas baias diferentes, né? De matrizes e produtores Sem parentesos Então, eu marquei alguns aí com tinta verde Depois vanilhar Para quando estiverem na fase adulta Poderem reproduzir sem consanguinidade Falando dos mitos na criação O primeiro mito é sobre o formato do ovo Ter relação com o nascimento de pintinhos machos ou fêmeas É um mito muito comum Mas não existe nenhuma relação científica Entre a forma do ovo E o sexo do pintinho Que irá nascer Muitas pessoas acreditam que Ovos mais pontiagudos Darão origem aos machos Enquanto os mais arredondados Gerariam fêmeas No entanto Essa crença não tem base Em evidência científica E na prática Nunca deu certo aqui Já fiz testes E posso afirmar que isso É mito Algumas galinhas Naturalmente botam ovos mais compridos Outras Mais arredondados E isso Durante a vida toda Ao incubar esses ovos Você vai ver que Quase sempre O percentual de machos e fêmeas É de quase 50 a 50 50% para cada lado Na média Claro Numa ou outra ninhada Sai dois ou três a mais Para um dos lados Por que esse mito existe É tradição popular Essa crença é transmitida De geração em geração Tornando-se parte Do folclore rural Algumas pessoas Podem ter notado Coincidências Em suas criações Reforçando essa ideia Mesmo que não haja Uma relação casual A verdade é que o sexo do pintinho É determinado geneticamente Muito antes De o ovo ser formado Não há nenhuma característica externa Do ovo Que possa prever o sexo do embrião A forma mais precisa De determinar o sexo De um pintinho É através Da sexagem Realizada por profissionais Especializados Não é fácil Nesse processo Se observa As penas Das asas Ou a cloaca Dos pintinhos Dependendo da raça Na indústria Eles fazem Isso facilmente Com as linhagens Híbridas Industriais Algumas linhagens Têm sexagem automática Ou seja Machos e fêmeas Nascem com uma penugem diferente Existem técnicas avançadas Com a sexagem em ovo Que consegue saber Se é macho ou fêmea Com alguns dias de incubação O som do trovão Pode matar pintinhos Dentro dos ovos Mito ou verdade? É um mito A ideia de que Trovoadas podem prejudicar Ou matar pintinhos Dentro dos ovos É uma crença popular Mas não tem fundamento científico Porque esse mito surgiu A associação Entre eventos climáticos Intensos E acontecimentos negativos É comum em diversas culturas Gerando diversas superstições Pode ser Que em algumas situações Ovos têm os chocados Em momentos próximos A tempestades E com resultados ruins De eclosão Levando Algumas pessoas A relacionar Os dois eventos A verdade é que O ovo é uma estrutura Muito resistente A casca do ovo Protege o embrião De choques E variações De temperatura O desenvolvimento Embrionário Segue um processo Natural A formação Do pintinho Dentro do ovo É um processo Biológico Complexo E não é influenciado Por ruídos Ou vibrações externas O que pode afetar A eclosão Dos ovos É a temperatura Irregulada A chocadeira A umidade Inadequada A viragem Malfeita Dos ovos E a saúde Das galinhas Matrizes E dos reprodutores Portanto Trovoadas Não afetam A incubação Dos ovos A não ser Que falte energia Aí vai dar ruim Caso a incubação Esteja sendo feita Na chocadeira A influência Da lua Na eclosão Dos pintinhos Mais um mito Assim como Muitos outros mitos Sobre a criação De galinhas A crença De que a fase Da lua Influencia Na eclosão Dos ovos Ou no sexo Dos pintinhos Não tem base Científica Alguns acreditam Que Os pintinhos Nascem mais fortes E saudáveis Na lua cheia Outros dizem Que quando a incubação Se inicia Na lua nova Nascerão mais fêmeas Por que esse mito Persiste? Algumas pessoas Podem ter notado Coincidências Entre a fase Da lua E a eclosão Dos ovos Levando a essa associação Muitas culturas Têm crenças Relacionadas A influência Da lua Em diversos Aspectos Da vida Incluindo a agricultura E a criação De animais A verdade é que O desenvolvimento Embrionário É um processo Biológico A eclosão Dos ovos É determinada Por fatores Como A temperatura A umidade E a qualidade Dos ovos Como já mencionei Então Já nasceram Linhadas Aqui Em todas as fases Da lua Não vi Nenhuma diferença Os pintinhos Nascem muito ativos E se desenvolvem Bem O que importa É a saúde Dos reprodutores A alimentação E o manejo Adequado Isso Garante o sucesso De ponta a ponta Galo novo Galinha velha E o sexo dos pintinhos Um mito popular A crença De que a combinação De um galo jovem Com a galinha Mais velha Resulta em um maior Número de pintinhos Machos Ou fêmeas É um mito popular Sem base científica E na prática Eu nunca vi Nada que comprovasse Quem determina O sexo dos pintinhos É a galinha E na hora Da fertilização Se fosse determinado Pelos espermatozoides Do galo Seria muito fácil Para a indústria Reproduzir somente Fêmeas Através de Inseminação artificial Uma forma De conseguir Mais fêmeas Nas incubações É selecionando Galinhas Que normalmente Produzem mais fêmeas Em suas ninhadas Mas isso É muito trabalhoso E até você Notar qual galinha Tira mais filhas Ela já vai estar Muito velha Levando em conta O tamanho do plantel Outros mitos Sobre a criação De galinhas Em geral É sobre Ter hormônios Na ração Para o crescimento Acelerado Dos frangos Isso não é verdade Já foi comprovado O desenvolvimento Acelerado Depende de ração Balanceada E genética Boa Também não é uma Verdade absoluta Que toda criação De galinhas Caipiras É mais saudável Até porque Deve-se levar Em consideração Os cuidados Com as aves Aqui mesmo É comum As pessoas Criarem galinhas Soltas Nas ruas Se alimentando Nos lixos E bebendo água No esgoto Imagina a quantidade De vermes E a qualidade Dos ovos Tem gente Que até Se espanta Quando falo Que minhas galinhas Passam por Vermifugação Periódica E bebem Água tratada Por aí se vê O quão acostumado O povão está Com o manejo Incorreto Bom, então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Em breve Tarei outro interessante Um abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Tchau